Oia, DJ Ruivo tá hoje, DJ Ruivo tá aí Graças a Deus mais um ano se passando Peço a todos que possam me perdoar E todo ranço que cês vem de mim guardando Se encontre bem distante do outro lado de lá Deus abençoe aqueles amigos que se desamigam Torcendo só pra eu cair Eu agradeço desde lá do começo Quem me deu respeito e força pra eu nunca desistir Pra iluminar aqueles menor que tão no BO Se arriscando nessa vida louca Através do som, DJ Ruivo passando a visão Incentivar eles a sair da boca Por favor perdoe aqueles moleque Que fuma um beck não faz nada e acorda a meio dia Perdoe aqueles que só deu ramela dentro da favela E alegava ter visão de cria Cuida dos moleque que tá nas entregas de moto magrela Sonhando com alta o Teneré Tem força pras mina nessa correria Buscando conforto pra família e orgulho do seu Zé Cuida dos moleque que tá nas entregas de moto magrela Sonhando com alta o Teneré Tem força pras mina nessa correria Buscando conforto pra família e orgulho do seu Zé Graças a Deus mais um ano se passando Peço a todos que possam me perdoar E todo ranço que cês vem de mim guardando Se encontre bem distante do outro lado de lá Deus abençoe aqueles amigos que se desamigam Tô torcendo só pra eu cair Eu agradeço desde lá do começo Quem me deu respeito e força pra eu nunca desistir Pra iluminar aqueles menor Que tão no B.O. se arriscando nessa vida louca Através do som, DJ Ruivo passando a visão Incentiva eles a sair da boca Perdoe aqueles moleque Que fuma um beck não faz nada e acorda a meio dia Perdoe aqueles que só deu ramela dentro da favela E alegava ter visão de cria Cuida dos moleque que tá nas entregas de moto magrela Sonhando com alta o Teneré Tem força pras mina nessa correria Buscando conforto pra família e orgulho do seu Zé Cuida dos moleque que tá nas entregas de moto magrela Sonhando com alta o Teneré Tem força pras mina nessa correria Buscando conforto pra família e orgulho do seu Zé DJ Ruivo é o fenômeno O terror dos modinhas Podinha no B.O. se arriscando nessa vida louca Através do som te derrubo passando